A temporada 2020 da Stock Car está pertinho de começar e os pilotos já foram para a pista para os primeiros testes. Confira! Foi um dia inteiro de testes fechados no autódromo de Velotitá, em Mugidas Cruzes, interior de São Paulo, mas com a presença de engenheiros e todos os chefes de equipe do Campeonato Brasileiro de Stock Car. A categoria levou para a pista pela primeira vez os dois novos carros baseados no novo projeto que utiliza os monoblocos dos modelos de rua do Chevrolet Cruze e Toyota Corolla com diversos componentes e apêndices aerodinâmicos feitos em material compósito. Os dois modelos andaram quilometragens similares e com os dois pilotos de testes convidados pela organização. Dessa forma, foi possível colher dados importantes para evoluir ainda mais os carros. Os testes iniciaram logo cedo e não cessaram durante todo o dia. Os carros foram conduzidos pelos pilotos Vitor Jens e Beto Monteiro, além do super campeão Ingo Hoffman. Corolla e Cruze estão sendo desenvolvidos dentro de um novo conceito que vai garantir grande identidade visual com os modelos de rua, porém, usando a plataforma de performance já consagrada na Stock Car. Essa será a grande novidade da categoria em 2020. Tanto o novo Corolla quanto o novo Cruze são carros de competição de alto nível e vão ser protagonistas de uma grande temporada. O trabalho de desenvolvimento vai continuar. No teste em Velocitar foram observados alguns parâmetros e o objetivo é continuar coletando dados para manter a categoria no patamar da mais importante do automobilismo brasileiro.